Jim Yao Tracy Kempo de Tracy Parte 3 Os Irmãos Tracy I Estúdio Kempo Karatê Quando Jim Tracy, que havia ido para a Guarda Nacional por seis meses durante este período, retornou, ele foi para São Francisco, primavera de 1962, e abriu o primeiro estúdio de Karatê Kempo dos Irmãos. Aoi e o Tracy ficaram em Passadena para ensinar para Ed até aquele verão, e em julho, todos os três irmãos estavam em São Francisco onde seu estúdio ainda não se chamava Tracis Kempo Karatê Estúdio, mas simplesmente Kempo Karatê Estúdio, e esta era filial do norte da Califórnia da organização de Ed Parker, como o panfleto do ano seguinte mostra claramente. Os Irmãos Tracy criam um sistema de cinturão colorido Kempo. Uma das primeiras coisas que os Irmãos Tracy fizeram quando abriram sua própria escola foi criar três novas fileiras Kew, e em vez de dar dicas marrons sobre os cintos brancos, eles concederam cintos laranja, roxo, azul e verde para as fileiras Kew ganha. O cinturão branco, que não era merecido e podia ser usado por todos, tornou-se Ashkyu, oitavo Kew, nanakew, sétimo Kew era laranja, hokyu, sexto Kew era roxo, gokyu, quinto Kew era azul, ionkyu, quarto Kew era verde. Cada cinturão exigia que o aluno aprendesse 40 técnicas originais de Kempo, e um formulário, Kata, do novo Kempo tradicional. Ed Parker veio para São Francisco no verão de 1962, para a primeira promoção e adotou o novo Sistema 8, Kew, mas rejeitou os cintos de cor para seus alunos Kempo. Ele continuaria a usar quatro pontas marrons em uma faixa branca até se converter ao Sistema Trace Color Belt Belt em 1966. Depois disso, a maioria de Kempo, e não muito mais tarde o resto do Karatê também, adotou o Sistema de Cinturão Trace. Os Irmãos Trace padronizam o Sistema de Cinturão. Quando os Irmãos Trace começaram a treinar em Kempo, as promoções da faixa branca eram pouco melhores do que um rolo de dados. Alguns faixas brancas sabiam mais e eram melhores praticantes do que alguns Sankil, faixas marrons de terceiro grau. Apenas o Shoda e os dois primeiros colocados das faixas marrons precisavam de habilidade. Mas não houve testes ou requisitos padronizados. A patente foi dada de acordo com o julgamento do instrutor. Os Irmãos Trace subiram rapidamente as fileiras Kempo na escola de Ed Parker, mas eles podiam ver o efeito que a classificação subjetiva do cinturão tinha sobre os outros alunos. A Kempo Karatê Association of America K K O O Tinha sido estabelecida para controlar como os cinturões eram concedidos, mas até Jimmy Brown se tornar um Shoda. Havia pouco controle. E nenhum padrão. Como os Irmãos Trace estavam dando aulas intemperais e intermediárias, eles precisavam que um aluno conhecesse 80 técnicas para avançar desde a turma inicial até a classe intermediária. Para avançar para a classe faixa marrom eles precisaram de 160 técnicas. Os Irmãos ignoraram as pontas do cinto concedidas por Ed e avançaram muitos alunos para uma classe mais alta, embora Ed Parker não tivesse dado a eles uma ponta marrom ou faixa marrom. Era a habilidade que contava para os faixas pretas e marrons que foi promovida a Nikhil, Sankhil e Shoda. Após a separação voo, Ed Parker só permitiria que uma nova técnica por semana fosse ensinada no início e nas aulas intermediárias. Isso levaria mais de um ano e meio para avançar da faixa branca para a primeira ponta marrom sob o sistema que os Irmãos Trace haviam estabelecido. Então Ed simplesmente reduziu o número de técnicas e promoveu alunos que ele achava que mereciam classificação para uma e duas dicas, embora soubessem menos da metade das técnicas necessárias. Depois que os Irmãos Trace estabeleceram os cintos coloridos Trace, eles criaram manuais de cinto, que originalmente exigiam 40 técnicas para cada cinturão. Todo o material estava sendo exigido por Shoda na época, e os alunos foram promovidos assim que eles atenderam aos requisitos. Como uma duas novas técnicas eram ensinadas por semana nas aulas, os alunos da Trace ganhavam cintos laranjas em 4 a 5 meses e faixa roxa em 8 a 10 meses. Alguns estudantes de Kemp, que estavam recebendo instrução privada, estavam ganhando tão alto quanto o Cinturão Azul em apenas 9 meses a 1 ano. Quando alguns desses alunos visitaram o estúdio de Ed Parker, os alunos de Parker ficaram tão impressionados com o que os alunos da Trace sabiam e com rapidamente aprenderam, que Parker pediu ao Will Trace para voltar a Los Angeles e ajudá-lo a implementar o mesmo programa. Porque a maior parte do Jiu-Jitsu no Kemp é muitas vezes ensinada apenas para faixas pretas. Ed Parker removeu todas as técnicas de Jiu-Jitsu e as quedas e rolos de seu sistema de Kemp quando ele mudou para Kemp tradicional em 1960. Os irmãos 3 se trouxeram isso com eles para a escola Kemp, preservando o sistema original. À medida que se tornaram bem-sucedidos, eles não tiveram problemas em obter seguro para a sua escola depois que o agente de seguros assistiu meia dúzia de suas aulas de Kemp. No entanto, o agente não conseguiu que uma seguradora americana cobrisse os aspectos do Jiu-Jitsu do sistema e submeteu essa cobertura ao Lloyds de Londres, que por um prêmio alto o suficiente foi reputada para cobrir todos os riscos. Quando a aplicação voltou foi corajosamente carimbada, risco não aceitável. Nenhuma seguradora no mundo na época cobriria o Jiu-Jitsu, e todas as técnicas de lesão potencial tiveram que ser descontinuadas ou ensinadas apenas para os faixas pretas, nível de especialista. Muitos instrutores continuaram a seguir essa regra mesmo depois que o seguro se tornou obtido décadas depois, E é por essa razão que muitos instrutores ou não ensinam nada do Jiu-Jitsu de Kempo, se eles nunca chegaram a Shoda no sistema original. Então eles nunca aprenderam, ou eles ainda só ensinam depois que seu aluno alcança a Shoda, faixa preta de primeiro grau.